Lançada uma nova linha de crédito para pessoas com deficiência. A iniciativa é resultado de uma parceria entre o Banco do Brasil e a Secretaria de Direitos Humanos e faz parte do Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Veja os detalhes na reportagem de Carolina Monteiro. Há nove anos, Aloysio sofreu um acidente e ficou tetraplégico. Se adaptar à nova realidade não foi nada fácil. Além das limitações do corpo, ele ainda tem que lidar com um aumento considerável nas despesas. A gente vai comprar uma cadeira mediana hoje no mercado, ela gira em torno de R$ 2.500,00, que é muito caro. Para uma pessoa que não tem condição às vezes de adquirir um carro. Pessoa pequena que tem hoje para desembolsar R$ 45,00, R$ 50.000,00 num carro automático. A gente tem um custo mensal de medicamentos, esse tipo de coisa, que dificulta a vida da pessoa, não tem para onde correr. A partir de hoje, pessoas com deficiência, como Aloysio, e que precisam de dinheiro para assegurar a acessibilidade, seja para comprar uma cadeira de rodas ou um carro adaptado, contam com uma nova linha de crédito com taxas de juros mais baixas. Para ter direito ao BB Crédito Acessibilidade, é preciso ser cliente do Banco do Brasil e ter uma renda mensal de até 10 salários mínimos. A taxa de juros é de 0,64 ao mês. O limite máximo do empréstimo é de até R$ 30.000,00 por pessoa, que podem ser pagos em até 60 meses. As prestações serão debitadas em conta corrente. Um grande diferencial da linha de crédito é que ela pode ser contratada por qualquer pessoa. Não só as pessoas que têm deficiência, como familiares ou pessoas que queiram doar possam acessar também a linha de crédito. A expectativa é de que a linha de crédito também contribua para estimular o mercado. No momento em que o banco começa a facilitar esse crédito, as pessoas irão aumentar muito mais essa demanda de procura e na medida que a procura aumenta, aumenta também a oferta e vai ser um aquecimento, entendemos que poderá ser um aquecimento interessante no mercado de tecnologias assistivas no Brasil, estimulando inclusive mais empresas a vender esses produtos. Os recursos do microcrédito fazem parte do Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Viver Sem Limites. É a primeira ação do plano lançado há poucos meses a chegar até a população. O primeiro fruto que dá é esse fruto do microcrédito, onde não apenas a pessoa com deficiência poderá adquirir produtos subsidiados, quanto também o familiar. O familiar poderá adquirir, ou qualquer pessoa pode adquirir para uma pessoa com deficiência, um equipamento de tecnologia assistiva. E isso é maravilhoso, porque a pessoa pode ter um computador acessível, ela poderá ter um aparelho de surdez, ela poderá ter uma lupa especial, ela poderá ter equipamentos que vão facilitar muito a vida dela e equiparar oportunidades. A contratação do serviço pode ser feita em qualquer agência do Banco do Brasil. É preciso levar a nota fiscal da compra para o dinheiro ser liberado.